A onda de roubos em Coroatá vem assustando os moradores. Só para se ter uma ideia, várias informações de roubos e furto foram comunicadas à nossa equipe do Coroatá na TV. No centro da cidade, em um box no terminal rodoviário, elementos na madrugada desta quarta-feira arrombaram a porta e levaram vários objetos desse box que fica no terminal rodoviário. A nossa equipe foi até no local, mas não encontrou o proprietário. Mas o estabelecimento, um pequeno cantinho ali na terminal rodoviário, estava com a porta quebrada e os elementos invadiram na madrugada e levaram vários pertences. A dona do estabelecimento, ou seja, desse box, não está na cidade de Coroatá. Está de viagem para São Luís. Estamos aqui na Rua Boa Vista. Essa rua fica no bairro da Mariol. É uma rua nova. Pessoas estão construindo suas casas, construindo seus sonhos, mas aqui também a onda de roubo é muito grande. Segundo os moradores, não podem sair de casa, que se chegarem na residência, com certeza vão verificar que algo foi roubado. Disseram que nesse ponto onde estamos, há roubo quase todas as noites nas residências, principalmente nos quintais. Uma moradora teve todas as suas galinhas roubadas, inclusive as galinhas que estavam choca. Quando amanheceu o dia que foi olhar, só estavam os ovos no cofo, como eles falam. O certo é que o elemento que anda roubando as residências aqui na Mariol já foi identificado. A polícia já foi informada, mas o mesmo não foi preso. Está livremente aqui no setor e todo mundo está em pânico, pedindo ajuda da polícia para que possa conduzir esse elemento até a delegacia. As pessoas não têm dúvida de que é ele que vem fazendo esses roubos aqui no bairro da Mariol. Até agora, os moradores foram à delegacia, informaram a polícia, mas ele não foi preso. E o medo aqui é constante. Há informação também da questão da iluminação pública. Nesse ponto à noite aqui é escuro, o que facilita ainda mais a onda de roubos aqui na Mariol. Esse, como eu já falei, é um setor que está crescendo, uma comunidade nova que fica aqui por trás da Capela São Paulo, na Mariol, e que liga aqui também ao bairro da Vila Maranhense. O certo é que por aqui os moradores dizem que todos os dias há roubo registrado nesse setor. E os autores desses roubos, até agora, não foram presos pela polícia.